Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa bem assim, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. É ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. E olha só, hoje aqui no programa, vocês inclusive já estão até vendo um spoiler do que é que vai rolar hoje. Vamos falar sobre uma super tendência, que são os laços para adultos. E é claro também que a gente vai trazer aqui diversas opções para criançada, né? As opções infantis. Também ainda hoje, vamos falar sobre um espetáculo teatral que vai acontecer aqui em Massaiô. A Megera Domada, um clássico de Shakespeare. Daqui a pouco vocês vão saber muito mais. E também hoje, quarta-feira, tem aí o nosso quadro Neuro e Mais, trazendo aí os grandes destaques para você, né? Sobre as inovações, sobre os assuntos, temas referentes à neuropediatria e à neurologia. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você. Então, não sai daí, porque o Vem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha e nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar todos os dias por aqui que você também consegue nos acompanhar. Tanto lá pelo nosso canal no YouTube, você pode se inscrever e assistir quantas vezes você quiser tudo o que se passou na nossa programação, como também ainda você consegue nos acompanhar pelo nosso perfil lá no Instagram. Você pode correr lá, seguir a gente e ficar por dentro de tudo o que se passa aqui, né? Um pouquinho dos nossos bastidores. A gente está te esperando nessas duas plataformas. Não perde tempo, corre lá para acompanhar a gente. Beleza? Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui, pessoal, porque eu já estou com a nossa primeira convidada aqui no estúdio. Se engana quem pensa que laço no cabelo é só para criança, viu? A moda do laço no cabelo para adultos se tornou uma febre e está fazendo a cabeça da mulherada. E quem vai agora nos mostrar muitas opções é a Max Lopes. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Mara. Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom e com você? Estou bem. Inclusive já está de laço, né? Com certeza, tem que mostrar, né? Adorei. Bom dia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Vamos mostrar muitas opções de laço, né, Max, que você separou aqui para a gente. Sim, tem muitas opções, principalmente, assim, falar para as meninas, né? Que é assim, ainda tem aquele receio de achar que laço é uma coisa infantil. Não, gente, não é infantil. Laço vai muito além disso. Ele romantiza, ele deixa o look mais descontraído, porque acessório é tudo, né? Ah, é verdade. Então, bora lá. Vamos lá. Antes da gente mostrar aqui, Max, eu queria, toda vez que alguém vem aqui pela primeira vez, eu gosto de fazer isso. Quer conhecer um pouquinho da história? Ah, com certeza. Mostra para vocês também. Tudo teve um início, né? E como foi que você começou, assim, nessa área, né, dos laços? Então, tudo começou quando eu me tornei mãe. Sim. Eu queria... Mãe de menina. Mãe de menina, com certeza. Tá explicado, né, minha gente? Mãe de menina. E aí, eu estava desempregada, né? Desempregada. Isso. Estava desempregada e sentia a necessidade de querer acompanhar todo o desenvolvimento da minha filha até os quatro anos. E para isso, eu queria estar perto e a saída foi trabalhar em casa. Mas e aí, o que fazer? E eu comecei fazendo... Na verdade, não foram laços, foram tiaras bordadas. Fiz uma, gostei. E aí, comecei nesse universo e estou aqui. Já tem quanto tempo, mais ou menos? Comecei em 2020, então, quatro anos. Já tem quatro anos. É, agora em agosto, faz quatro anos. Agora em agosto, vai fazer quatro anos que você já está... Tudo começou ali no bordado, na tiarinha. Isso, na tiara bordada. E aí, você começou a pesquisar, não sei, a fazer curso, a se interessar e a procurar especializar mais o seu produto? Isso. Eu fui lá no YouTube, passo a passo, né? YouTube. No YouTube. Caramba, gente. Aí, vi algumas laceiras, né? Como a gente chama, laceira. E aí, fui vendo passo a passo e comecei fazendo. Na verdade, eu comecei com os infantis. Sim. Aí, à medida que você vai vendo, vai aparecendo lá várias sugestões. E eu me encantei com esse modelinho mais adulto. Sim. E aí, fiz... E tá aí, né? E foi sucesso. Foi sucesso. Gente, que legal. Quais materiais, assim, você geralmente usa? Tem um tecido que é específico para os laços? Sim. No geral, assim, o que mais a gente usa é a fita gorgorão. Certo. Só que aí são mais para os laços infantis, né? Essa daqui a gente vai usar para vocês. Essa aqui é a fita gorgorão. Certo. Isso no infantil, né? Aí, utilizamos também esse material, que se você ver, ele é um pouquinho mais duro, porém é maleável, né? É bem confortável. É a lonita. E aí, existe vários tipos de lonita. Isso para o infantil. Tá. No adulto, aí vai ter vários tecidos. É, tecido de fita, aliás. Aqui tem o veludo, que é o mais clássico. Sim. No laço adulto, o veludo. Ah, eu acho lindo. É, perfeito. Temos aqui também agora o tuede, que é super bem rústico, né? Inclusive. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo em detalhes aqui para vocês. E também, isso aqui é o tubinho de estresse. Sim. Que é o carro chefe. Também está fazendo muito sucesso. Aí vem feltro, enfim, são vários materiais que a gente utiliza. Que dá para utilizar. Dá para utilizar e vai de acordo com o modelinho do laço. E a produção, assim, do feminino para o adulto, tem muita diferença, Max, ou não? Não, não tem diferença. Aliás, sim. Porque na verdade, no adulto, a gente vê ali cores neutras, sem muito, enfeites. E no infantil, não. No infantil, a gente tem que ter cores. Já é mais liberado. Já é mais liberado. Muito enfeite, muita flor, tudo. E as mamães, às vezes, elas chegam para você e pedem, ah, eu queria ir tal cor, sei lá, a cor da farda da escola. Isso, tem no chameus escolares. Sim. Que, inclusive, agora está sendo uma febre no escolar. Porque, minha gente, além de combinar com o look, facilita para a vida da mamãe. A vida da mamãe, né? Com certeza. Você, esse ano mesmo, fiz o seguinte, tem o kit básico e o kit semaninha. A mamãe não vai nem ter trabalho do que achar na hora de combinar com o uniforme. O kit semaninha, que legal. Isso, porque já é de segunda a sexta. Isso, de segunda a sexta. Cada dia da semana, a mãe vai ter um laço ali, uma tiara, para combinar com o uniforme escolar. Gente, que bacana. E tem algum modelo que é campeão de vendas? No adulto. É, vamos falar dos dois, né? Dos dois, né? Isso. No adulto, com certeza, é esses aqui. Esses aqui. Esses aqui. Deixa eu mostrar aqui. Porque... Daqui a pouco a gente mostra melhor para vocês. Mas olha que lindo esse. Perfeito, né? Porque assim, ele já não... Ele sai da fita, né? Aí vai para um brilho. E as mulheres gostam, amam. Amam o brilho. E sai um pouquinho. Isso aqui é o braxinho mesmo, é separado. E no infantil, é a tiarinha em pé. A tiara, sim. A tiarinha em pé. É febre. É essa tiarinha aqui. Isso. É febre. É. Que o pessoal ama, gosta. As meninas amam. Principalmente as meninas que já estão ali, que querem parar de usar laço. Sim. E tem a fase que não quer mais usar o laço de fita. Ai, é. Com certeza. Já tem que ser mocinha, não quer mais usar. Não sou mais criança. Aí vai pratear. Aí vai... Gente, eu tô passada. Pois então, agora sim. Vamos mostrar aqui em detalhes, Max, para o pessoal que está nos assistindo? Vamos lá. Vamos começar com esse daqui, que você estava explicando para a gente. Esse daqui, qual que é o modelinho? Esse aqui é o modelinho boutique. Sim. Todo na fita gorgorão. Certo. E com esse detalhezinho de flores. Ai, que lindo. É o apliquezinho. É bem delicado, né? Sim. Tem muito frufru, mas também não é um básico. Temos aqui os pompons. Os pompons também, as meninas amam. E aí, como criança, ama, minha gente, colorir. Isso aqui vai combinar com todo o look, porque look de criança é uma coisa bem colorida, né? Então, eu coloquei essa fitinha aqui, toda coloridazinha. As meninas amam. Do arco. Isso. Ai, que legal. E o pompomzinho colorido, bem a cara do verão. Ah, e aí você também acaba escolhendo aqui diversas cores, né? Isso. Várias cores e tem muito mais cores de pompom também. Tá. Aí, vamos voltar pra esse daqui que a gente tava mostrando. Deixa eu pegar o rosa pra gente diferenciar. É, obrigada. Bem numa pegada ainda verão, né? Sim. Esse rosa aí, uma rosa neon. Tá linda. Eu acho que o rosa é aquela cor que tem que ter, né? Toda menina tem, não é possível. Acho que a maioria das roupas, 90% de roupa de menina tem rosa. Pede pra ser o rosa. Se não tiver a rosa na roupa, tem no sapatinho, tem na bolsa. E olha o detalhe, assim, sabe, gente? Todo o arco, ele é coberto, né? Isso, o acabamento. Todo revestido, exatamente. Todo revestido. E olha que coisa mais linda, viu? Quanto tempo, mais ou menos, você demora aí em Max pra fazer esse? Com uma tiara dessa, em média, uns 15 minutos pra ficar 100% pronta, né? Mas assim, porque você também já tem a experiência, a prática, né? Já tem as medidas. Ai, que legal. Muito bem. Esse daqui, hein, que a gente tá vendo aqui, que eu achei a coisa mais fofa. Esse é pra RN. É. RN, gente, também. Muitas mamães, quando já sabem que tá grávida, já começam a encomendar. É igual comprar a saída da maternidade. Tem que ter. Cada roupinha na maternidade, a mamãe já quer um lacinho pra aquela. E a modalidade hoje é sem ser no laço de fita, porque tem um laço de fita na faixinha, que é essa faixinha aqui, na meia de seda, super confortável. Não machuca a cabecinha do meio. Era até o que eu ia perguntar. Geralmente as mamães se preocupam muito, né? Com a cabecinha do RN. Isso, é pesado. Você também sempre tem que pensar nesses detalhes? Sim, sempre tem que pensar nos detalhes. Inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. É a meia de seda. Sim. Aí é que mesmo que tenha algum detalhezinho aqui, vamos dizer, o lacinho de fita, no finalzinho ele tem um acabamento que une as duas fitas. Aí fica um pouquinho grosseiro. Aí eu boto o feltro e coloco também a nossa etiqueta, que isso não vai machucar, não vai deixar áspero. A meia de seda, gente, ela é super confortável. É, é um tecido bem agradável, né? Isso, e à medida que a neném for crescendo, ela também vai se adaptando, porque é só a mamãe laceando essa faixinha. Ah, legal. E ela também vai largando. E esse aqui é um kitzinho, por exemplo, que você fez? Isso, um kitzinho que eu fiz. Que legal, gente. E aí você trouxe aqui muitas opções para? Muitas, e a tendência para 2024, que é o laço adulto. Qual que é a grande tendência? É, assim, a gente tá falando aqui do laço, mas tem algum assim que você faria uma aposta? Sim, o laço Chanel. O laço Chanel. É, o clássico laço Chanel, que é esse aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que lindo. E nessa cor, né? Ai, nessa cor mesmo. Porque combina com tudo. A gente fala, ah, eu não quero muito, por exemplo, esse aqui é um rosa, né? Mas é um rosa brilhoso. Um rosa que tem brilho, né? Tem quem goste também de um brilho, com certeza. Eu apostaria super. Agora, assim, depende da ocasião. Deixa eu mostrar mais melhor para o pessoal. E olha aqui como é lindo, né? Muito lindo. Esse tecido aqui, olha. Ai, gente, que lindo. É o veludo com brilho. Com brilho. É, veludo. E aí você colocou um presilhinho, não foi? Isso. Aí essa presilhinha, que é o diferencial, deixa eu ver aqui um que diferencia um pouquinho. Tá. Temos o bico de pato. Tem quem gosta do bico de pato. E tem também essa presilhinha, que é aquela mais antiga. Mais antiga, que prende mesmo, né? Que prende mesmo, que inclusive é o que eu estou usando, não cai. Pega super bem todas as mechas do cabelo. E aí, assim, a cor vai de acordo com o gosto da cliente. Se ela quer uma coisa mais neutra, aí ela aposta que, inclusive, que é uma tendência também agora. São os tons terrosos, né? Sim. O verde, ele também vem com tudo agora em 2024. Olha que lindo esse. Lindo esse. Esse daqui, Chanel, a Max trouxe pra gente em duas versões, né? Em duas cores. Nesse tonzinho aqui, que é mais claro. E nesse daqui. Gente, olha que coisa mais linda. Tinha apaixonada. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Esse aqui é o modelo Chanel? É, o modelo Chanel. Certo. Aí a gente mostrou aqui já o de brilho. Vamos mostrar esses aqui que você estava falando? Isso, que também é uma posta agora a cor pra 2024. Que é o marrom, que também ainda é nessa pegada de tons terrosos, né? Mas dessa vez na fita de veludo. São três modelinhos iguais. Certo. Mudando apenas as cores. E que é um clássico. Tem gente que não gosta de uma coisinha pilurada assim. Então essa pontinha mais discreta. Não gosta dessa... É, muito grande. Dessa caudazinha, né? Isso, isso mesmo. Ai, que legal. E esse daqui, por exemplo, eu posso escolher a cor, Max? Isso, pode escolher a cor que você quer. Temos várias cores pra fazer por encomenda. Aquele que é vermelho. Eu vou e faço vermelho. Ah, não, eu queria um azul. Vou lá ver o tom de azul. E faz também. E faço azul também. Olha esse que coisa mais... Esse aqui já também não é tão longo, né? É bem delicado, não tem nenhum detalhe. Tem muita gente que opta por esse aqui. Coisa mais linda. Esse daqui já é uma outra versão. Porque eu tô vendo aqui que já tem um brilhinho, né? Já tem um brilhinho, porque tem aquelas que... Ah, mas bota um brilhinho aí. É, bota um brilhinho aí, porque dá pra usar durante o dia, por conta da cor, mas eu também uso à noite, porque tem uma pedrinha, né? Sim. E fica muito lindo, muito lindo mesmo. Tem esses aqui que você tava mostrando pra gente. Só a opção é cordão de estraz? Como é que é que você falou? É tubinho de estraz. Tubinho de estraz. Tem esse, mas também tem esse outro modelinho aqui, né? O preto nunca sai de moda, gente. Preto é clássico, né? É o clássico, o preto combina com tudo, né? A gente tem essa de dizer, ah, preto combina com tudo. E realmente, vai com tudo. Você vai lá, discreta no cabelo, dependendo do tom do cabelo, né? Mesmo que você tenha um cabelo preto, mas ele vai também se desticar por conta desse detalhe aqui de brilho. Do brilho. Isso, aí tem essas duas opções. Esse aqui é um grafite, esse materialzinho aqui, que é o tubinho de estraz. E esse daqui é todo no preto. Esse aqui já é mais no preto, né? Inclusive, tá sendo um dos mais pedidos por ser preto. É mesmo, né? É. Olha aí. E destaca, né, gente? Fica lindo. Esse daqui já é uma versão sem o brilho. Sem o brilho. Aí, quem quiser, tem a opção também de escolher com o broche ou sem o broche. Ah, que legal. Por isso que você trouxe aqui o brochezinho, né? Por isso que eu trouxe o broche pra mostrar. Posso colocar? Pode, pode sim. Pra gente demonstrar aqui pra o pessoal. E aí, ó, você pode chegar aqui. Isso. E você coloca. É, só coloca mais um pouquinho mais em cima, mas é só pra mostrar. Eu não sou colocar, mas é só pra gente ver assim que tem que ficar aqui, viu? É, pra ficar, isso. Mas olha só, se você quiser, você tira o broche. Isso. Pra usar durante o dia e a noite você usa. E se você quiser, ai, Mara, quero um brilhinho. Ai, Max, quero um brilhinho. Vai no broche. Vai no broche. Vai sem o broche. Que fica super lindo. Super arrumado. E aí, a gente tava mostrando esses aqui, né? Super diferente esse. Esses aqui. Que esse daqui é só o tubo mesmo, né? Só o tubo mesmo. E aí, muda só o modelo. Esse material só assim, com o tubo, sem o tecido, ele é mais difícil assim de trabalhar, Max? Sim. Sim, porque, na verdade, dentro desse tubinho, eu coloco um aramezinho, igual o Vanizá, que a gente chama, pra poder ele ter essa estrutura. Dar essa sustentação. Isso, exatamente. Se não, ele ia ficar igual esse aqui, ó. Sim. Bem maleável, né? Sim. Aí, então, pra ele ficar bem estruturado, aí eu tenho que colocar... Olha que coisa mais linda, gente. Muito, muito lindo mesmo. E esse daqui, que é a rendinha, né? Olha que coisa mais leiga. Daquelas que eu amo colocar um look e ficar bem romântico, vai na renda. É uma tocha. Vai na renda e nesse pão tá perfeito. Olha que coisa mais linda, gente. Super delicado. Muito delicado. Isso. Eu acho que é aquele acessório que, quando a gente coloca, muda, né? Assim, muda. Eu acho que quem olha pra o nosso cabelo fica, nossa, que lindo, né? É, onde você comprou, quem fez, porque é isso. E eu adorei essa tendência, porque é como você falou logo no começo da entrevista, né? Assim, a gente sai daquele ambiente de ser uma tendência apenas infantil, apenas para crianças. Traz ela pra o nosso estilo, né? Que agora já é um estilo mais amadurecido, nós, mulheres adultas. Mas também que dá pra gente utilizar, seja de dia, seja pro trabalho, seja pra sair à noite. E fica lindo. Eu, particularmente, gosto bastante. Agora vamos pra aquela perguntinha, né? Quem gostou? Quem quiser também fazer assim, como é que pode fazer, hein, Max? Nós temos na mídia social, temos o Instagram. Sim. Eu tenho também o meu contato, eu sempre tenho aqui, ó. O Instagram é a arroba ateliê Max Lopes e temos também no WhatsApp. Sim. Tanto no WhatsApp quanto no Instagram eu tenho o catálogo disponível com vários modelos, mas, gente, não se limitem somente no que tem lá no catálogo, porque vai muito além. Às vezes eu não tenho tempo que tá sempre atualizando, porque é muita coisa. Mas é isso, são os dois canais que eu faço atendimento. Tanto no Instagram, lá no direct, quanto no WhatsApp. Muito bem. Então tem tanto no Instagram ateliê Max Lopes, como também lá no WhatsApp. Você pode também chegar lá no WhatsApp, que é o 829-8234-6721. 8234-6721. Esse é o WhatsApp da Max. É aí. Aí, Mara, vou correr logo lá no Instagram, porque eu consigo dar uma olhadinha nas fotos, nas publicações. Então corre lá. Ateliê Max Lopes. Dá uma olhadinha lá em todas as opções. Escolhe o teu e já pede logo a ela, pra ela fazer. Tem pronta entrega? Quem quiser fazer encomenda, quanto tempo de antecedência? Sim, temos pronta entrega e também trabalhamos com encomenda. O tempo são em média 10 a 12 dias úteis. Podendo ser antes, vai depender da demanda, né? Como também pode ser depois. Mas eu sempre deixo o cliente ciente. Dependendo da quantidade de peças, o que vai ser. Eu já vou ter uma noção de quantos dias vai ficar pronto e como também tá a minha agenda. Muito bem. Maravilhosa. Então corre. Faça já a sua encomenda. Eu amei falar um pouquinho sobre essa tendência aqui para vocês. Eu adorei mesmo. Max, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. Amei. Bom demais tê-la aqui. Bom demais conhecer mais do seu trabalho, do seu talento. Incrível. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço de verdade. Ai, que isso. Super agradecida. Porque assim, é uma forma de eu estar aqui mostrando o meu trabalho. O que eu amo fazer. Porque, gente, isso aqui é uma terapia. Ai, olha que coisa mais linda. Vamos então. Vamos lá. Vamos apoiar. Obrigada, viu, Max. Obrigada. Bom dia. Eu que agradeço. Você que tá aqui, olha, ligadinho com a gente. Vamos para um rafo da fala comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Você não sai daí. Música Música